Bom, o outro trabalho que eu ia colocar aqui, eu não coloquei porque vai ficar para a palestra de segunda-feira. Aqui para terminar, a busca automática de nanostruturas, agregados, trabalhando com agregados de lítio e flúor e agregados de água. O que são agregados? Bom, primeiro, antes, qual que é o objetivo? Desenvolver um sistema evolutivo capaz de encontrar estruturas desconhecidas. Desconhecidas, perdão. Muitas estruturas observadas, que eu sei que existem, não são geometricamente conhecidas. Eu citei um exemplo desse ontem. Buscar a geometria das estruturas estudadas ou desconhecidas, auxiliar no entendimento dos agregados. Vamos pular isso aqui que é igual ao do outro. Bom, imagina que eu tenho um conjunto de átomos, que eu meço, eu sei o quanto que eu tenho, eu sei a massa daquilo, mas eu não sei qual é a estrutura. Eu preciso buscar a estrutura. Se eu não sei qual é a estrutura, como é que você representaria cada átomo para a sua solução? Você está procurando estrutura geométrica, então cada átomo tem o quê? Quais são os parâmetros? x, y e z, certo? Então se eu estou procurando qual é a estrutura de um aglomerado com três átomos, por exemplo, eu tenho esse cromossomo aqui, usando um algoritmo genético, por exemplo, x1, y1, z1, que é do átomo 1, 2 do átomo 2 e 3 do átomo 3, ok? Aí basta eu começar a combinar esses x, y, z, várias combinações possíveis e tentar encontrar aquele de menor energia. Que agora o meu melhor, o mais adaptado ao meu meio ambiente, é aquele que tem a menor energia, e não o que tem a maior energia. Ok? Bom, agora imagina que em vez de eu trabalhar com átomos isolados, eu estou querendo trabalhar com moléculas. molécula é mais complicado, porque olha só, não adianta eu falar o x, y, z do átomo. Imagina a molécula, eu quero saber um aglomerado, três moléculas de águas juntas. Como é que ela fica? Como é que fica a estrutura? Eu não posso falar o x, y, z de cada um dos átomos. Porque se eu falo x, y, z do átomo de oxigênio, o x, y, z dos átomos de hidrogênio daquela molécula de oxigênio, já são mais ou menos definidos, né? Tem uma distância, um ângulo que eu tenho que respeitar. Certo? Então o que eu faço? Para cada molécula, eu uso seis parâmetros. Que parâmetros são esses? x, 1, y, 1 e z, 1, que é o x, y, z do átomo de oxigênio, que é o átomo ali, vamos chamar que é o átomo principal, o átomo âncora da minha molécula. E o x, y, z dos dois átomos de hidrogênio? Não preciso. Eu uso outros três parâmetros. Alfa, beta e gama. Que parâmetros são esses? Ângulos de Euler. O que é ângulo de Euler? Eu posso girar numa esfera de 360 graus. Então, eu preciso saber. A minha molécula, o meu oxigênio está aqui na junção e os hidrogênios na pontinha. O meu oxigênio está aqui, nessa posição. Agora, qual é a orientação do hidrogênio? Aí, esses ângulos vão me dizer. Aí, pode falar. Ah, é assim. Está assim. Certo? Aí, ele vai falar a mesma coisa para outra molécula, para outra molécula, para outra molécula e assim por diante. Então, aqui eu uso 3n parâmetros. E aqui, 6m parâmetros. Operação de mutação. Como é que eu faço mutação? Simples. Eu posso simplesmente ir lá e mexer no x, y, z. Tem um átomo que está aqui e mexe no x, y, z. Puf, joga o átomo lá para o outro lado. Não seria uma mutação? Seria. Seria o deslocamento do átomo. A alteração aleatória das coordenadas geométricas de alguns átomos. Eu posso fazer uma torção. Rotação no eixo z da metade superior do agregado. O que eu posso fazer? Eu tenho um agregado. As posições ali, x, y, z. Mostra a estrutura. Vejo o centro de massa. Pego a parte de cima do centro de massa e rotaciono para um determinado ângulo. Posso fazer. Vou estar mexendo com um monte de átomos ao mesmo tempo. Substituição do agregado. Posso fazer uma coisa radical. Mato aquele cara e gero um outro novo, aleatório. Como se eu estivesse criando uma solução nova. Nova, aleatória. Nova eu estou gerando toda hora. Troca de átomo. Imagina que eu tenho um agregado. Lembra que tinha uns agregados há um tempo atrás que eu mostrei de cobre e ouro? Eu posso pegar, por exemplo, pego um átomo de cobre e um átomo de ouro e troco os dois de lugar. Também é uma mutação. E o crossover? Como é que eu faço o crossover disso? Se eu fizer o crossover tradicional de algoritmo genético, que é vir aqui, escolher um ponto, cortar, isso não vai funcionar. Por que que não vai funcionar? Isso aqui, o cromossomo, é o que a gente chama de representação genótipo. São os genes. Eu vou estar pegando, se eu estiver fazendo esse corte aqui assim, imagina que a minha estrutura era um átomo aqui, outro átomo aqui, outro átomo aqui. Linear. Ao fazer esse corte, eu estou pegando o gene aqui do canto. Eu vou estar pegando o átomo do meio. E numa estrutura atômica molecular, eu tenho uma estrutura estabilizada globalmente e eu tenho estabilidades locais. Se eu tiro o átomo do meio, eu desestabilizo tudo. Então eu vou estar fazendo uma mutação no meu sistema e não um crossover. Seria mais interessante, se eu tivesse os três pontinhos assim, pegar, tirasse o de cima. Porque pelo menos esses dois de baixo aqui tem a sua ligação. Certo? Então aqui, a gente parte para um crossover que não é mais no genótipo, mas sim no fenótipo. Eu pego a estrutura tridimensional do meu agregado e faço o crossover nele, e não lá nos genes. Como é que eu faço isso? Aqui eu estou mostrando, obviamente, em duas dimensões, para ficar mais fácil. Mas olha só, imagina esse aqui. Esse Dave & Ho, eles criaram um crossover que chama Cut & Splice. O que esse Cut & Splice faz? Ele tem dois aglomerados, que ele está mostrando aqui. Aí ele gera um plano pelo centro de massa deles. Um filho pode ser, por exemplo, a parte de baixo de um com a parte de cima do outro. Estão vendo? Esse filho aqui é a parte de baixo desse com a parte de cima desse. Certo? Muito bem. O algoritmo do crossover dele é muito bom, mas tem uma falha muito grande. Esse cromossomo, essa estrutura que ele está usando aqui, é um, o que a gente chama de cluster homogêneo. Por que homogêneo? Ele só tem um elemento químico. Quando eu tenho dois ou mais elementos químicos, é o que eu tenho de clusters heterogêneos. Ok? Esses elementos químicos diferentes estão representados por esses átomos coloridos aqui de verde e amarelo. Se eu, aqui, em duas dimensões, para ficar mais fácil, eu escolho aqui um plano de corte. E aí eu vou fazer o crossover desse cara aqui. O que é o crossover desse cara? O que são os filhos? A parte de cima de um com a parte de baixo do outro. Certo? Estou otimizando o aglomerado. Lembra lá o de cobre e ouro? Otimizando os clusters aglomerados de cobre e ouro que tem quatro átomos de cobre e quatro átomos de ouro. Vamos gerar os filhos. Vamos ver o que vai dar. Vem os três de lá, os cinco daqui de baixo. Vem os três de lá, vem os cinco aqui de baixo. Opa, acelerei demais. O que aconteceu? Eu gerei aglomerados de cobre e ouro com quatro átomos de cada um? Sim ou não? Sim ou não? Não. Desbalanceei. Eu estou criando outro aglomerado completamente diferente. Então isso é ruim. Como é que o crossover cut splice lá do David Hole faz? Ele fala, ah, não deu certo? Shift dá esse plano um pouquinho para cima. Tenta de novo. Aí dá errado. Ah, tenta mais um pouquinho. Dá errado. Chegando para determinados casos, você não consegue nunca. Aí você tem que descartar. Você gasta um maior tempão computacionalmente fazendo isso e não dá solução. Aí o que eu fiz? Falei, vamos criar um algoritmo novo. Aí tem uns algoritmos genéticos que são utilizados para problemas baseados em ordem. Tipo, caixeiro viajante, que talvez vocês conheçam e tudo mais. Então eles têm uns crossovers especiais. Por exemplo, se eu estou fazendo o caixeiro viajante, estou colocando as cidades. Eu não posso passar pela cidade, pela mesma cidade duas vezes e deixar de passar em outra. Então tem algumas coisas assim. Então me inspirei nisso e criei um crossover novo. O que esse crossover faz? Olha só. Eu tenho ali os mesmos agregados. Observem que nesses agregados eles têm números. Certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. O que eu faço? Eu continuo fazendo do mesmo jeito. Eu pego a parte de cima desse cara aqui e pego desse outro pai aqui os átomos cujos números estão faltando. Como um dois, três, quatro vai ser sempre verde, eu vou ter sempre o balanço. Olha só. Vai aquele cara para lá e agora vem o três, quatro, cinco de cá. Não, perdão. Foi um, dois, três. Então tem que vir um quatro, cinco, seis, sete, oito. Então vem o quatro, cinco, seis, sete, oito. Certo? Deixou de ser crossover? Não. Trago uma parte bem equilibrada de um lado com uma parte bem equilibrada do outro e junto formando um novo aglomerado. Certo? Continua tendo o mesmo número de elementos? Sim. Vamos ver o próximo? Um, três, cinco. Agora tem que vir o resto. Vem o resto e forma um novo aglomerado. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque tinha um professor na física que ele estava trabalhando no acelerador de partículas e no acelerador de partículas ele colocava um cristal de flúor e lítio. Ele estudava aglomerados interestelares e coisas desse tipo. Ele estuda ainda. Aí ele vinha com um íon extremamente pesado e chocava nesse cristal, quebrava e criava esse monte de aglomerados. Aí ele tinha lá um sistema de espectroscopia de massa, que esses aglomerados iam batendo na parede da superfície e ele ia medindo quanto que tem de cada massa. Sabendo a massa, ele sabe qual é o aglomerado que ele tem. Porque tem a massa, ele sabe a massa atômica lá dos elementos e ele sabe qual que ele tem. Só que ele não tinha a menor ideia qual que era a estrutura desses dispositivos. E ele ficava tentando, nos softwares de modelagem molecular, fazer isso em tentativa e erro. Aí nós sentamos e falamos, vamos tentar usar, o pessoal tem feito isso, vamos tentar fazer alguma coisa assim. Como era flúor e lítio, era heterogêneo. E aí os crossovers que a gente estava fazendo não estavam indo muito bem. Aí nós bolamos essa alternativa nova. Então trabalhamos lá com lítio e flúor. Depois eu vou dar um exemplo de molecular com água. A água era homogênea, era só água. Não tinha outra molécula não. Flúor e lítio, a gente trabalhou com a benítio, quântico. Isso aqui é DFT. Não é ratifoca e nem postratifoca. É um daqueles métodos alternativos lá, DFT. Átomos de lítio e flúor com lítio mais, com a carga positiva. Lítio e flúor N. Então pode ser N, pode ser 2, 3, 4, 5, 6. Lítio e flúor também com flúor negativo e o lítio e flúor neutro. As estruturas que nós encontramos, olha que bacana. Só que aqui a gente estava preocupado com o seguinte. A gente queria saber qual que era a estrutura de menor energia e também saber qual era as outras estruturas com a energia próxima. Então toda vez que a gente gerava indivíduos, soluções que tinham energia baixas, a gente guardava numa caixinha. No final a gente trabalhava com elas para ver se elas eram realmente baixas. Bom, então aqui vai variando os Ns. A gente vai vendo aqui as estruturas. As estruturas são bonitas, né? Tem algumas que parecem... Essa aqui mais estável, para esse tipo aqui, você vê que parece que é um cubo que arrancou um pedaço e ficou só a lateral. Você vê que é bem simétrico. Essa aqui parece um guarda-chuva. Se tivesse uma ligação aqui para cima. Essa aqui parece um guarda-chuva, quando o vento bate, ele vai para cima. Tem umas coisas bem... Essa aqui parece uma pipa, um papagaio. Essas duas aqui. É engraçado. O que foi interessante ver? Foi interessante que a gente foi vendo que quando o N é pequeno, ou seja, os aglomerados pequenos, as estruturas lineares são mais estáveis. Quando vai aumentando muito, essa linear deixa de ser estável. Isso foi interessante. O que a gente descobriu com esse trabalho? A gente descobriu um monte de estrutura que ninguém nunca tinha proposto. Na literatura. Ou seja, não deixou de ser um calombinho muito pequenininho naquele conhecimento humano. A gente conseguiu fazer isso. A gente publicou esses dois trabalhos aí. Os outros também estão todos publicados. Então a gente achou estruturas inéditas. Agora, com água. O que eu queria fazer com água? A água, eu queria estudar aglomerados iônicos de água. Positivo. Com o iopositivo. Só que eu não queria simplesmente achar qual era a estrutura mais estável, positiva. Não. Eu queria a estrutura neutra e do neutro, como gerar o positivo. Do neutro, como gerar alguma coisa interessante. Certo? Que é o que acontece na natureza. Às vezes eu tenho o aglomerado neutro e do neutro eu gero um iônico. E como é que a gente fez isso? Então a gente usou um algoritmo evolutivo, meio que tentando simular o que estava acontecendo na natureza. Primeiro passo. Se eu quero trabalhar a partir do neutro, eu tenho que saber a estrutura do neutro. Qual que é a geometria do neutro. Tá? Então vamos procurar a geometria do neutro. O que eu fiz? É água, pessoal. Eu já vou botar oxigênio, hidrogênio. É muito átomo. Se eu usar quântico, vai terminar nunca. Só para dar um exemplo. Essa aglomerada aqui tem nove átomos. Rodando numa máquina quad-core, quanto tempo demorava para fazer o cálculo disso aqui? Uma hora. Para fazer o cálculo de um desse aqui. Como a gente estava buscando por vários, isso aqui ficava rodando dois, três meses no laboratório. Para a gente ter o resultado. Naquele cluster lá de 32 máquinas. Então a coisa demora. Agora, se eu for mexer com água, vou fazer quântico, pode esquecer. Então o que eu fiz? Achei um potencial, um campo de força bem estabelecido para água. TTM 2, 1F. E aí fiz com ele. Depois que eu já tinha as estruturas otimizadas, aí eu simplesmente pegava ela e refinava com o quântico. Certo? Para ver se ela realmente existia. Primeiro passo, achar as estruturas dos neutros. Aí, para N com duas moléculas, três moléculas, quatro moléculas, cinco moléculas, seis moléculas, sete moléculas e oito moléculas. Olha que é super interessante. Duas moléculas. Olha o que acontece. Eu tenho o átomo de oxigênio, o átomo de oxigênio aqui, tem um átomo de hidrogênio apontando para o oxigênio. Está vendo? Olha aqui no D3. Eu tenho um átomo de oxigênio, olha o hidrogênio apontando para o oxigênio. Olha o hidrogênio apontando para o oxigênio. Olha o hidrogênio apontando para o oxigênio. Sempre a ligação intermolecular era essas chamadas ligações de hidrogênio. Por quê? Porque na molécula acaba que o hidrogênio fica levemente positivo. Porque ele compartilha o seu elétron com o do oxigênio. E ele fica mais para o lado do oxigênio do que do hidrogênio. Então o hidrogênio fica levemente positivo e o oxigênio levemente negativo. Então tem uma interação eletrostática ali que faz eles se juntarem. E olha só, para 3, 4 e 5 eles formam anéis perfeitos. Olha para 4 aqui, enquadrado direitinho. E sempre com o hidrogênio apontando para o oxigênio. Sempre, sempre. Quando eu chego em 6, esse anel deixa de se formar. Ou seja, o anel com 6 moléculas de água já não é tão estável. Estável, né? Ele prefere formar uma coisa mais tridimensional. Ele faz algo como se fosse algo assim, né? 3 moléculas assim, 3 moléculas assim. Quando ele vai para 7, ele começa a formar um cubo. Só que faltando aqui uma aresta. E o 8, ele formou um cubo direitinho. Como se tivesse dois desses aqui, com as apontações dos oxigênios para cima e para baixo. Aí o que nós fizemos? Qual é a primeira maneira? Como é que se pode? Imagina que gerou lá esse aglomerado, esse aglomerado está flutuando. Eu vou gerar um aglomerado positivo. Para gerar um aglomerado positivo a partir de um neutro desse aqui, o que eu preciso fazer? O aglomerado positivo, ele tem o quê? Um elétron a menos. Certo? Como é que ele pode perder o elétron? Pode ter um elétron livre, que se choca com o aglomerado e consegue arrancar um outro elétron que estava ali na periferia do aglomerado e leva embora. Agora, esse sistema fica positivo. Ao perder um elétron, esse sistema, ele deixa de ser estável. E ele relaxa para outra estrutura. Certo? Então o que a gente fez? A gente simplesmente pegou a estrutura que a gente tinha do neutro, que a gente tinha encontrado com o algoritmo genético. E botou para relaxar, fazendo uma otimização local nele. Que o próprio software de modelagem molecular fazia. Só que a gente falava, olha, a carga dele é positiva. Certo? Então é isso que a gente fazia. Olha o que aconteceu. As estruturas mudaram. Essa mudou bastante. Era um triângulo. Abriu. Olha essa aqui. Ela ficou parecida com o que era. Não ficou? Mas observe que um átomo de hidrogênio parece que migrou lá para outra molécula. Ficou tipo um H3O e um OH. Um OH aqui. H3O e um OH. Né? Essa de 4 deixa para lá. A de 5 ficou parecida. Ela só saiu um pouco do plano. A de 6 mudou completamente. A de 7 mudou completamente. A de 8 mudou. Aquele cubo virou algo assim. Meio que abriu, né? É uma mudança, mas não é uma mudança tão radical se você pensar. Agora, o que a gente descobriu aqui? Essa aqui na verdade não existe. Essa estrutura, a partir dessa estrutura, o sistema fica totalmente instável. Ele se perde. Muito provavelmente, esse aglomerado se quebra. E as moléculas vão embora. A gente não conseguiu encontrar. Qual foi a outra alternativa que a gente fez? Essa aqui foi o que virou, né? Olha só. A outra alternativa é o seguinte. Imagina que eu tenho o mesmo estado neutro ali, meu aglomerado neutro. E vem agora, em vez de eu vir um elétron e arrancar um outro elétron. Imagina que já vem uma molécula de H2O+, que já perdeu um elétron. E essa molécula vem flutuando aqui. Ela chega com energia. Não chega com energia suficiente para quebrar esse agregado, porque às vezes ela chega tão forte que ela quebra. Mas ela só chega e para aqui na beiradinha. Para na beiradinha, encosta e aí esse sistema todo se estabiliza. Só que é o seguinte. Essa molécula pode chegar aqui de diversas formas diferentes. Concorda? Por várias posições diferentes, diversas formas diferentes. O que a gente fez? Ah, não vamos testar todas, né? Vamos quebrar, vamos ficar aqui o resto da vida. Vamos procurar qual é a posição mais estável que esse íon pode chegar e se agregar na superfície do agregado. Então ele vem flutuando e vai procurar uma posição e, por exemplo, para aqui. Ok? Aqui é o ponto mais estável. Na hora que eu acho mais estável, eu deixo ele relaxar de novo. Igual eu fazia anteriormente. O que eu faço aqui? O que era o meu algoritmo agora? O que ele tinha que encontrar? Eu tinha um aglomerado neutro, parado, tinha que saber qual era a posição. Como é que eu fazia? Eu tinha um XYZ que partia do centro do aglomerado aqui e me dizia... Era um vetor que falava onde estava o átomo de oxigênio do íon que estava chegando. Certo? Esse meu alfa, beta, gama continua sendo aquela rotação desse íon. E o R é a distância nesse vetor. Está perto, está longe? Onde é que está? O que nós achamos? Achamos isso aqui. Várias estruturas diferentes. E aí a gente pode comparar com aquela anterior que a gente encontrou só perdendo o elétron. O que a gente descobriu? Essas aqui que o íon chega, geralmente são mais estáveis. Tem energia menor do que essas aqui formadas pela perda. Lembra que essa aqui com quatro moléculas não existia? Ela se quebrava e sumia? A gente descobriu aqui que existe uma, duas, três estruturas bem estáveis. Diferentes. Bem legal. Olha, essas duas são iguais. Os dois jeitos geraram a mesma estrutura. Essa ele gerou nova estrutura. Na verdade duas aqui nessa aqui já tem cinco moléculas. E depois a gente gerou também com outros íons. À vez de ser o H2O+, a gente fez também com o H3O+, e o OH-. Também descobrimos estruturas inéditas. E pudemos comparar a formação de agregados. Bom pessoal, terminando. Temos aqui nossos últimos 20 minutos, mas eu não vou gastar isso tudo. Vocês estão cansados, né? Eu também estou. Concluindo essa avalanche de informação pesada, né? De coisas que vocês nunca tinham visto antes na vida. O que eu acho que pode ficar, que eu espero que tenha ficado guardado na cabeça de vocês? O apoio computacional no desenvolvimento da nanotecnologia é importante e auxilia demais no desenvolvimento. Permite avanços mais rápidos. Porque eu permito que o especialista, o cientista, tenha acesso a informações que antes ele não tinha. Antes ele ficava lá no laboratório fazendo seus experimentos empíricos e tudo mais. Eu estou dando para ele novas ferramentas que ele não tinha até então. E que ele economize tempo e recurso com isso. Desenvolvimento de nanodispositivos e nanostruturas otimizadas, que ele também não tinha. Ele tinha a ideia do que fazer. E a economia que eu já falei. Aqui não vai ficar na cabeça de vocês, porque a gente não falou ainda. Palestra segunda-feira. A nanotecnologia aplicada a desenvolvimento de novos computadores. Segunda-feira a gente vê isso. Há uma sinergia entre computação e nanotecnologia. Esse desenvolvimento pode e deve ocorrer em conjunto. O maior envolvimento de cientistas da computação seria saudável em todos os aspectos. Por quê? Simuladores, métodos de modelagem molecular, são desenvolvidos porque têm conhecimentos físicos e químicos. Os códigos nem sempre são os mais eficientes. Por que não aliar as forças? Por que não gerar novas ferramentas nesses softwares? Como por exemplo, por que a gente não pode gerar buscas de aglomerados, de sistemas, já embutidos nesses sistemas? Eles não têm muitos desses conhecimentos. Vocês é que têm, vocês que estudam isso. Certo? E do lado contrário, principalmente. Bom, foi o que eu falei aqui. Além disso, na outra parte, isso aqui eu vou tocar na parte de segunda-feira. Bom, a equipe lá do nosso pequeno laboratório virtual, Nanocomp, que na verdade está embutido no laboratório de engenharia de computadores, o Lecom. Bom, eu e os meninos aí. Vitor trabalhando lá com a parte mais educacional, desenvolvimento de coisas para a gente fazer nas aulas. O Fernando, começar o mestrado agora, está trabalhando com aquela parte lá de cristais fotônicos. O Kairis está trabalhando com autômetros celulares com pontos quânticos, que eu vou falar na segunda-feira, está no meio do mestrado. O Arthur está trabalhando com o Fernando, nessa parte. O Gabriel trabalhando com a parte que eu não falei aqui, talvez eu fale na segunda-feira, que é com micro e nanorobótica. A gente vai começar a fazer robótica agora. Nanomicrobiorobótica, que a gente está fazendo. A gente já está comprando os equipamentos, os equipamentos estão sendo importados, em breve estão chegando. Uma coisa bem bacana que a gente está fazendo. Vocês vão ver, acho que quarta-feira tem a palestra do professor Mário Campos, ele vai falar de robótica aqui. Então é um projeto que a gente está fazendo em conjunto, eu com o laboratório dele. O Gabriel está trabalhando com isso. O André está trabalhando no mestrado dele também, está na metade. Está trabalhando com aquela parte de bioinformática. Com bioinformática, não, perdão, nanoinformática. Já estou ficando cansado aqui, falei do biorobótica. Misturei o Sardinha, Luiz Henrique, trabalhando com a questão de autômetros celulares com pontos quânticos também. A gente está criando novas estruturas lógicas e coisas assim. Bom, aqui é a escola de verão, onde nós todos estamos. Estamos chegando na metade. Espero que vocês estejam aproveitando bastante a escola. Eu, como parte da comissão organizadora, espero que vocês estejam gostando e que aproveitem também na próxima semana, amanhã e na próxima semana. Ok? Agradeço a vocês. Estou sempre disponível. Se quiserem me mandar e-mail, podem me mandar. Quem fica por aqui sabe a minha sala. A porta geralmente está aberta. Se não estiver aberta é porque está muito quente, o ar-condicionado está ligado. É só bater que eu abro. Estou sempre disponível. Pode me parar no corredor. Quem já me para para conversar comigo sabe que eu estou sempre à disposição para interagir. Ok? Obrigado. E até mais para vocês. Aplausos